Música O primeiro funk melo foi o Guilherme Jardim cantando uma versão da música Eu Não Sou Só Mais Um Amante, o nome da música em português, do Hey Girl, I'm Not Just Another Lover, o nome da música. Aí ele fez essa versão, eu botei no disco funk do Brasil e lançamos para ser essa nova vertente do funk melo. Depois veio o latino, depois veio outros artistas e virou uma outra vertente. Quando eu vim para o Brasil, que eu era fanático dessa onda do freestyle, eu falava desse mercado para os produtores, o nego meio que, né, não, isso só dá certo lá fora, pô. E tocava muito música de freestyle, funk melo de internacional. E aí eu mostrei a melodia do Woman, que era uma música que eu tinha, feita em inglês, para o Adriano DJ e para o MC Guto. E eles meio que, ah, pô, em português, pô, cara, vamos manter essa história de você cantando em inglês. Mas eu sabia também que se eu cantasse em inglês, eu não ia ter um reconhecimento, um mérito nacional, né, que eu acho que é bacana também, acho que todo artista quer ter esse mérito. Eu fui procurar o DJ Malboro, e aí o Malboro adorou a música, falou, pô, mas ao contrário dessa outra produtora, ele achou que eu tinha que tentar criar o primeiro funk melo de nacional. Ele chegou para mim com uma fitinha lá, com um monte de música em inglês, falei, cara, o nome dele não era nem latino, era outro nome. Aí eu fui e falei para ele, não, cantar em português. Aí ele, mas português, mas português, cara, quero você cantar em português. E detalhe, a partir de hoje é latino o seu nome. E aí foi quando eu transformei o Woman em Moça, em Baby Me Leva. Agora convivo com essa solidão que dói demais no coração. Pra você, como é que é, galera? Oh, baby, me leva, me leva, que eu te quero, me leva, me leva, que o futuro nos espera, você é tudo o que eu sempre quis. O disco do latino, o primeiro disco dele, estourou quase todas as músicas. Tchurup, tchurururu, jogou teu charme em mim, tchurup, tchurururu, não resisti, tô afim, tchurup, tchurururu. Tchurururu, tchurururu, é só alegria. O Naldo começou comigo também. O Naldo era o artista, era Naldo e Lula, a dupla. Lancei várias músicas deles, fizemos muito sucesso dentro do funk. E era o momento de, aí o irmão dele morreu, o Lula morreu. Ele seguiu a carreira solo, ainda continuei ajudando um determinado tempo, e depois ele explodiu e foi morto. A gente gravou nosso primeiro CD e tinha alguns funk melody, né, com funk, com um lado mais romântico, com arranjos e tal. Mas uma outra parte do disco já era com músicas como Como Mágica, Meu Corpo Quer Você. Desde o começo foi assim, a gente tinha uma onda dançante, mas ao mesmo tempo a gente se preocupava em fazer alguma coisa pra levar uma mensagem, tipo, de sentimento, com amor entre homem e mulher, né, e tal. Desde o começo foi assim. Anitta é cria da Furacão 2000, que não soube fazer com que ela tivesse a ascensão que ela tem hoje. Aí uma empresária muito esperta e inteligente contratou ela, pagou o passe dela sair da Furacão, investiu nela e fez ela o sucesso que era. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei... Eu, em 2011, acreditei numa parada que algumas pessoas duvidavam, né, que era gravar um DVD. Nunca tinha acontecido. Pra você ter uma ideia, quando eu fui conversar com o Citibank Hall, eu tive que contar a minha história pros responsáveis dali. Porque eles não entendiam, eles achavam que uma coisa de funk, que até então, até as pessoas entenderem que eu fazia uma onda também pop, era o funk em si. Os caras tiveram que entender porque eles não deixavam. Eu tive que contar a minha história, mostrar números, mostrar um monte de coisa, pra eles entenderem que era... Dava pra se fazer um DVD ali com a qualidade tanto quanto um artista de samba, de pop rock, da música sertaneja e tal. Então hoje eu acho que o que eu acreditei, o que eu vesti a camisa, acho que ajudou pra abrir portas pra outros artistas que hoje também estão fazendo muito bem. Mas o funk, ele criou a sua própria raiz, a sua própria identidade, né. Eu acho que o funk, ele criou as suas vertentes próprias, assim como o samba criou. E agora o funk tomou uma proporção que é dele. E agora, de um tempo pra cá, foi criada uma quinta vertente, que é o funk black pop, que é o que o Naldo tá fazendo, o que a Anitta tá fazendo. O pop Claudinho Buchecha. O Claudinho Buchecha era o grupo que tinha ganho o concurso de galera, o festival de galera lá em Sambonçalo. Aliás, eles tinham tirado o terceiro lugar, agora é o que eu lembrei. Eles tinham sido do terceiro lugar, mas a música era muito boa. Aí eu quis lançar pela minha gravadora, mandei eles lá gravar tudo no estúdio de novo. Aí, e o primeiro lugar desse festival aí foi o dia-a-dia, o rap do Pirão. Ô, alô, Pirão, alô, alô, boa missão. Foi o primeiro lugar, o segundo lugar eu não lembro de quem foi, e o terceiro lugar foi o Claudinho Buchecha. Quero de novo com você, me atacar com gosto, corpo, alma e coração. É mero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos. Amor, vou esperar pra ter o seu prazer, seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar, pensando em você, delírio de jogar futebol. Salá, 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 salá. Salá, 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 salá. E é legal, barcoza e tal, mas tem que saber que tá fazendo música eletrônica brasileira. E música eletrônica brasileira é funk. O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou. O papai chegou. Eu vejo o funk como um movimento internacional. Eu não vejo o funk como um movimento nacional. Eu vejo que já já os gringos, como aconteceu agora no Rock in Rio, a Beyoncé ter tocado, cantado lá, ter dançado a música dos lex. Isso prova que os gringos veem isso como uma coisa bacana. Eu toquei em 40 e tantos países, 6 turnês na Europa, assim, de ficar 60 dias viajando, numa viagem, só tocar em 30 cidades da Europa diferentes. E as pessoas ali, sabe, respeitando e sabendo que você tá indo lá pra tocar uma música do Rio de Janeiro. Eu saio do Rio pra representar o Rio, né? Hoje nós somos a maior produtora de funk do Brasil. 98% de todas as músicas passam pela gente. Passam pela Furacão. Hoje a gente tem um estúdio de gravação. Tem três estúdios de gravação de TV. Nós temos um programa de TV na internet. Nós temos um programa de rádio na internet. Nós temos quatro estúdios de gravação. O MC é a nossa padaria. Eles vêm aqui pra cantar. Tem tudo da melhor qualidade aqui, né? Nós somos uma gravadora. Nós somos uma editora. Os MCs vêm pra cá e editam as músicas. Nós vendemos os CDs, os DVDs, nas bancas e nas lojas. Empregamos hoje a nossa mão de obra direta. São 200 funcionários. A nossa mão de obra indireta, por final de semana, são mais de 3 mil pessoas. Entre porteiros, bilheteiros, segurança, copeiros, guardiãs de banheiros. E move essa estrutura toda, porque quando você faz um baile, você mexe com o cara que faz a farsa, o cara que faz o lambe-lambe. Mexe com a rádio. A gente hoje vende bebida. A gente hoje vende roupa. Então o funk é muito forte. Mas eu brinco até que eu falo que os meus netos vão poder desfrutar muito mais. Assim como os caras do samba batalharam muito lá e hoje a galera é vista como a própria festa, né? nacional, conhecida no mundo inteiro, que é o carnaval, que é o samba. A gente sabe que tem um apoio, que é um lance cultural todo envolvido. Eu acho que o funk vai pro mesmo caminho. A nova identidade musical nacional. Tá ligado? Depois do samba, o sertanejo, agora vem o funk. E o Rio de Janeiro ofereceu pro mundo o funk carioca. Que é visto e aceito no mundo inteiro como música eletrônica brasileira. Genuinamente carioca. É a música que representa o Rio. É o funk. Mas eu acho que o grande representante, o hino do funk, pode se dizer que é o Rap da Felicidade. Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar